Que belo dia pra ir à praia. Adorei sua forma de usar a canga, Groovy. Que bom que estão usando roupas leves. É importante não usar roupas pesadas no verão. É a estação mais quente e o sol aquece ainda mais. O isopor está perto demais do mar. O que vocês acham, crianças? É um bom lugar para o isopor? Ha! Vocês vão jogar frescobol? Que ótima ideia, Groovy! Você sabe jogar? Então tá. Groovy, você tem que bater com a raquete. Exato! Com essa aí. É a sua vez de começar. Isso mesmo, Groovy! Está se saindo muito bem. Nossa, Phoebe! Você está queimando. Não passou protetor solar? Phoebe, tem que usar protetor solar sempre. É fundamental para não se queimar. Você também, Groovy. Mesmo que não se queime facilmente. Pops, me ajude a explicar para eles o que mais tem que fazer para se proteger do sol. No verão, o sol esquenta muito. Toda vez que você vai à praia, à piscina ou ao parque, siga estes conselhos para não se queimar. Um, use protetor solar várias vezes ao longo do dia. Dois, use um boné ou chapéu. Três, proteja seus olhos com óculos de sol. E quatro, fique na sombra durante as horas mais quentes. Por exemplo, debaixo do guarda-sol. Vocês entenderam? Muito bem! Passem protetor solar no corpo todo. Perfeito! Agora precisam cobrir suas cabeças. Ótimo! O que falta? Isso! Belos óculos de sol. Já podem continuar jogando. Groovy! O que houve? Oh, não! A onda levou isopor com os lanches dentro. Oh, oh! O mar está levando isopor cada vez mais longe. Groovy! Eu sei, Groovy! No isopor está nosso lanche preferido. Frutas fresquinhas de verão. Melancia, nectarina, melão. Temos que pegar o isopor de volta. Hum, o que podemos fazer? Já sei! Groovy pode nos ajudar! Crianças, no que Groovy deve se transformar para recuperar o isopor? Uma câmera? Um pedalinho? Um pedalinho? Ou uma bola? Muito bem! Um pedalinho! Vai, Phoebe! Você consegue! Está indo muito bem. Já falta menos. Continue! Muito bem! Cuidado! Uma onda! Eba! Vocês conseguiram! Agora, de volta à praia! Isso! Vocês conseguiram, crianças! É hora do lanche! Debaixo do guarda-sol, podem comer seu lanchinho sem se queimar. Fruta fresca é a melhor coisa para recarregar as energias. Não é uma delícia? Que belo dia para brincar na praia! Não, Groovy! Não pode deixar lixo na praia. Mesmo que não seja seu, você deve jogar na lixeira. Que horror! A praia está cheia de lixo. Não podemos permitir, crianças. Temos que fazer alguma coisa. Não é, Pops? Nosso planeta está em perigo. Porque os seres humanos não param de poluir. Não podemos jogar lixo em qualquer lugar. Temos que jogar na lixeira. Além disso, temos que reciclar, jogando cada garrafa na lixeira certa. Garrafas verdes na lixeira verde, garrafas azuis na lixeira azul e as vermelhas na lixeira vermelha. Vamos lá, crianças. Vamos reciclar todos juntos. Em quais lixeiras temos que jogar essas garrafas? Isso mesmo, Phoebe. Muito bem. A garrafa azul vai para a lixeira azul. Não, Groovy. A garrafa vermelha não vai para a lixeira azul. Qual é a certa, crianças? Exato! É a lixeira vermelha. Tive uma ideia para limpar a praia. Por que não fazemos uma competição entre a Phoebe e o Groovy para ver quem recolhe as garrafas mais rápido? Aceitam o desafio? O jogo é muito fácil. Tem cinco garrafas em cada campo. Phoebe e Groovy têm que recolher e reciclar corretamente. Entendido? Preparar. Preparar. Apontar. Já! Os dois jogadores pegam a garrafa. Phoebe joga a dela corretamente. Mas Groovy erra! Oh, não! Você tem que recolher de novo. Phoebe está na frente do Groovy, que agora joga a sua garrafa corretamente. Phoebe vai pegar a terceira garrafa enquanto Groovy vai pegar a segunda. Parece que o jogo está decidido. Phoebe vai ganhar, a não ser que Groovy faça alguma coisa. Inacreditável! Groovy se transforma em um polvo e ganha tempo. O jogo ainda não está decidido. O jogo está muito disputado. Ambos os jogadores vão jogar a sua última garrafa e o resultado é... Empate! Na verdade, todos nós ganhamos, porque a praia ficou limpa. Obrigado, crianças. Uma onda gigante! O que é isso? A onda deixou a praia cheia de garrafas de novo. Crianças, temos um problema. E dos grandes. O mar está cheio de garrafas também. O que podemos fazer para recolhê-las? Vocês têm alguma ideia? Já sei. Groovy pode nos ajudar. No que Groovy deve se transformar para recolher as garrafas? Um lápis? Um barco? Ou uma bola? Isso mesmo! Groovy deve se transformar em um barco para recolher as garrafas. Vamos lá, crianças. Vamos pescar garrafas. A praia ficou linda agora que está limpa. Podemos continuar aproveitando este dia maravilhoso. Que boa ideia comemorar com suco de fruta fresquinho. Mas, crianças, o que temos que fazer quando acabar? Exato! Reciclar. Muito bem! Vocês aprenderam a lição. Lixo sempre na lixeira. Está um lindo dia para brincar na praia. Olha, essa menina também quer jogar. Por que não passam a bola para ela? Quanto mais gente e mais divertido. E ela levou a bola? Não acredito. Não é uma menina. É uma sereia. Phoebe, onde ela terá ido? Vamos precisar usar o GPS. Groovy! Bom dia, Sr. Cavalo Marinho. O senhor viu uma sereia com a bola? Oi, Sr. Peixe Espada. Por acaso, viu uma sereia? Senhora Água Viva, viu uma sereia nadando por aqui? Não? Tubarões? É melhor vocês nadarem, crianças. Calma, se tentarmos conversar com eles. Alguém fala do baronês? Não. E baleio? Tativa. Mas acho que deu certo. Nos livramos graças a essa simpática família de tubarões que trouxe três pratos de arroz. Amigos tubarões, estamos procurando uma sereia que levou a nossa bola. Sabem quem é? Eles sabem. Vamos segui-los. É um galeão espanhol autêntico. Ele afundou há séculos. Talvez tenha... Um tesouro? Nossa! Nossa! Olhem, crianças. É a sereia. E ela tem seus próprios tesouros. É, Phoebe. É a nossa bola. Mas ela não quer devolver. Para ela, é um tesouro. E se deixarmos com ela e trocar por esses colares luxuosos, vocês aceitam? Todos felizes. Mas o melhor de ter uma bola é poder jogar com os amiguinhos. Que aventura marinha legal nós tivemos hoje. E aprendemos que o que não tem valor para uns pode ser um grande tesouro para outros. E aprendemos que o que não tem valor para os amigus.